Santa Solange O nome Solange significa aquela que vive sozinha. Para esta menina francesa, o Senhor concedeu muitos dons, além de uma beleza impressionante e a disponibilidade para o trabalho. Não lhe faltaram pretendentes para o casamento, mas todos eles foram dispensados, pois Solange quis consagrar sua virgindade a Deus. Mas um deles, o conde de Gauthier, foi o mais insistente. Um dia, ao caminhar pelo campo, o conde deparou-se com Solange que estava em oração. A jovem serenamente disse ao conde que tinha consagrado sua vida a Deus. O conde, que não gostou de ser reprovado pela jovem Solange, insistiu durante muitos dias, fazendo visitas até a casa dos pais da jovem. Sem resultados, o conde planejou então raptá-la. Pegou um cavalo e realmente raptou a jovem virgem. Conta-nos a história que quando passavam sobre uma ponte, Solange conseguiu assustar o cavalo. O conde e Solange foram lançados nas águas profundas do rio. Ainda conseguiram sair da correnteza, mas o conde, enfurecido, decapitou Solange às margens do rio. Era o dia 10 de maio de 880. Santa Solange, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho